Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja você muito bem-vindo, Deus abençoe por sua presença aqui neste vídeo. Nele nós vamos entender, do início até o fim, os significados dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Entenda o que significa a luz da Bíblia, em contextos bem simples e fáceis de serem entendidos e interpretados. Então curta, comenta e compartilhe o vídeo. Meus irmãos, um apelo que eu faço a vocês, em nome de Jesus, me ajude. Muitas pessoas estão assistindo o vídeo e não estão curtindo. O YouTube não divulga se vocês não curtir, ou dê lá um comentário, dê lá um joinha lá nos comentários, coloque uma mãozinha, um emoji, qualquer coisa lá. Ou então deixe a sua opinião de fato, em nome de Jesus, para que o canal tenha uma repercussão melhor e a palavra de Deus também seja propagada através de sua ação de graça neste vídeo, tudo bem? Vamos lá. Antes de nós, de fato, entrarmos no contexto bíblico, é necessário eu citar aqui que existem muitas interpretações acerca do que significa e do entendimento do que são, de fato, esses cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, em Apocalipse, capítulo 6, o Cordeiro Jesus aparece empunhando em suas mãos um livro selado com sete selos. Quando ele abre cada selo, acontece uma coisa diferente na Terra. Os quatro primeiros selos enviam à Terra os quatro primeiros cavaleiros do Apocalipse. Então, os quatro cavaleiros do Apocalipse estão ligados aos sete selos, pelo menos aos quatro primeiros. Cada um que ele abre, um acontecimento diferente acontece na Terra. Um evento diferente acontece na Terra. Então, vamos lá para o primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco. Sobre a sua cabeça está uma coroa e sobre as suas mãos está um arco. E foi lhe dado o poder de ser vencedor. Isso é em Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos ver o texto. A coroa, obviamente, é símbolo de vitória. É símbolo de reinado e é símbolo de poder. O arco é um instrumento na época de guerrilha, um instrumento de guerra e é uma arma de longo alcance para a época. No caso, então, podemos entender que logo que ele tem uma coroa e logo que ele tem um arco, o seu poder pode ter longo alcance. O seu poder, na onde ele habita, na onde ele tem poder, ele tem grande alcance em seu poder. Algumas pessoas, inclusive, alguns estudiosos, interpretam que este cavaleiro pode ser o Senhor Jesus. Porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco. É só olhar lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, que você vai entender o contexto. Outras pessoas já entendem que é o anticristo, uma vez que ele vai ter domínio sobre a terra e se intitulará ou se autoproclamará sendo Deus e tendo todo o alcance do seu poder sobre a terra. Quando o segundo selo é aberto, surge então um segundo cavaleiro montado em um cavalo vermelho e em suas mãos está uma grande espada. Ele tem poder para tirar a paz e fazer com que as pessoas tirem a vida umas das outras. Apocalipse, capítulo 6, 3 a 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. A grande espada e a cor vermelha, meus irmãos, representa a morte sangrenta em luta armada, ou seja, conflitos, guerras. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra, parece significar guerra, uma vez que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 24, verso 6, que nos tempos do fim, ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra. Rumor de guerra é uma coisa que possivelmente pode acontecer, é só um rumor, ninguém sabe, é só troca de farpas. E guerras, de fato, que estão acontecendo. Então, o segundo cavaleiro representa esse tempo de conflito, esses tempos de guerra. O terceiro cavaleiro. Quando o terceiro selo é aberto, então surge um terceiro cavaleiro montado em um cavalo preto. E em uma de suas mãos está uma balança para pesar. E quando ele aparece, a voz do ser vivente diz o preço da comida neste tempo. Apocalipse, capítulo 6, 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo, Um quilo de trigo por um denário, e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. O preço da comida nesses tempos é muito alto, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa troca comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como fome. Uma vez que o preço da comida está muito alto, as pessoas mais comuns, nos casos que são mais afetadas, não terão recurso suficiente para alimentar as suas famílias, logo sofrerão de fome. E também pode ser interpretada como crise. No caso, a crise traz a fome e vice-versa. O quarto cavaleiro, meus irmãos, é amarelo. Seu cavaleiro chama-se morte, e o Hades, ou seja, o inferno, o segue de perto. Apocalipse capítulo 6, 7 a 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Venha, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se morte, e o Hades, ou inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, e por meio dos animais selvagens da terra. O amarelado do cavalo, meus irmãos, é associado, o amarelado do cavalo é associado à cor cadavérica, a cor de um corpo sem vida, porque justamente é a representatividade da morte. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é a morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como se analisa, de como se contextualiza o texto, tem o poder para matar a quarta parte da terra. Então, o quarto cavaleiro, ou os quatro juntos, tendo a associação dos textos bíblicos, pode significar desastre, ou literalmente significa desastre. O que você tem que ter em mente é que o livro de Apocalipse é altamente simbólico, cheios de eufemismo, cheios de simbologias, numerologias, cheios de tipos de acontecimentos, cheios de tipos de fatos. Então, é necessário analisar certinho. Eu espero que este conteúdo, de fato, tenha ajudado você. E o próximo vídeo será Quando vão aparecer os quatro cavaleiros do Apocalipse? Vou deixar essa pergunta e responderei no próximo vídeo. Eu espero que este conteúdo tenha te ajudado e elucidado a luz da Bíblia um pouquinho mais. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Curta, irmãos. Em nome de Jesus, curta o vídeo. Tá bom? Muitas pessoas estão assistindo e não estão curtindo. Eu não sei se é porque não gostam, gostam. Deixa o dislike também, não importa. Tá bom? Deixa um emojizinho lá nos comentários, que eu vou gostar muito de estar lá dando um coraçãozinho. Deus abençoe. Até a próxima.